Relativamente a este webinar da China e das condições particulares do mercado do chinês neste momento, hoje vamos ter uma dupla, enfim, eu diria de luxo, o nosso delegado em Xangai, Mário Quina, e também um advogado português que há vários anos reside em Xangai, que é o doutor Diogo Garcês Reis, e portanto vamos ter uma sessão que julgo será bastante produtiva. Eu começaria apenas por introduzir um tema, é o tema global, e passaria desde já a palavra ao Mário para nos contar aquilo que é no fundo, quais são as grandes condições em termos genéricos, ou a conjuntura em termos genéricos neste momento na China. Muito obrigado. Obrigado Eduardo, bom dia. Estou só aqui a tentar passar o slide, desculpe. Bom, e mais uma vez, em primeiro lugar trago-vos aqui este gráfico da estatista do ano passado, que eu achei bastante relevante trazer-vos hoje, porque apesar de eu estar há três anos, há mais de três anos na China, eu confesso que antes de viver aqui eu não tinha noção do que é que era a dimensão do ano novo chinês. Portanto este gráfico aqui com as maiores migrações sazonais a nível mundiais, podem comparar por exemplo o Thanksgiving nos Estados Unidos, se calhar mais familiar para nós, em que cerca de 55 milhões de pessoas viajam nesta época vestida, e o ano novo chinês temos aqui 415 milhões de pessoas que viajaram no ano passado. Ora, o Covid surge em dezembro, o primeiro caso em Wuhan, e o ano novo lunar dá-se sempre para finais de janeiro, meados de fevereiro. Portanto, é bastante importante entendermos que efetivamente quando se dá o início desta doença, dá-se também o início do ano novo lunar, com muitos milhões de viagens a acontecer, não só a nível dentro da China, pois é efetivamente a altura em que as famílias se juntam de novo, mas também a época em que as pessoas aproveitam para viajar pelo mundo inteiro. Bom, passando à frente podemos ver aqui um gráfico global dos valores da China. Como podem ver, inicia-se em janeiro, o pico dá-se no início de fevereiro, e no total temos 82.918 confirmados, 4.633 mortes e 78.144 casos recuperados. Importa alertar que a população deste país é 1.4 mil milhões de habitantes. Trago-vos aqui também os valores das principais cidades da China. Por um lado, onde nós temos as delegações da AICEP e, por outro lado, onde tivemos a maior ocorrência de Covid na China. Como podem ver, os valores são relativamente semelhantes entre Pequim e Xangai. A nível de mortes também, 9 mortes em Pequim, 7 em Xangai e 8 em Cantão. Relembro também que Xangai é uma cidade de 26 milhões de pessoas e porque no total tivemos 659 casos confirmados e 627 recuperados. Ora, na China continental também temos o caso de Hubei, a província de Hubei, onde se encontra a cidade de Wuhan, onde começa o Covid-19, que tiveram 67.803 confirmados, 1.159 mortes e 78.144 recuperados. Fora da China continental, mas ainda dentro da China podemos falar de Macau e Hong Kong, onde os casos também são relativamente diferentes. Temos Macau com 45 confirmados, 0 mortes e 41 recuperados. No caso de Hong Kong, um pouco mais, 1.047 confirmados, 4 mortes e 982 recuperados. Bom, trago-vos aqui este mapa cronológico do Covid. Eu gostava apenas de alertar que isto se calhar foi um gráfico mais difícil de elaborar e eu acho que o Diogo depois também vos vai explicar um bocadinho essa questão, porque efetivamente é difícil, fazemos uma exposição realista do que é que foram as regras a nível nacional, porque apesar de haver várias diretrizes que vêm de Pequim, portanto diretrizes centrais, as regras nas províncias são diferentes e não só dentro das províncias, dentro das próprias cidades cidades e mesmo dentro de próprios bairros e muitas vezes as próprias empresas onde as pessoas trabalham podem ditar as suas regras e foi exatamente o que aconteceu no Covid até hoje. A questão da quarentena nunca foi imposta a um nível nacional, desculpa, a questão do isolamento nunca foi imposta a nível nacional, foi mais a nível provincial e, portanto, houve alguma dificuldade em criar este mapa cronológico, mas espero dar-vos aqui uma ideia global do que é que se passou na China. Bom, naturalmente temos que começar com o dia 18 de dezembro, onde dá-se o paciente zero, onde é confirmado o primeiro caso de Covid-19 em Wuhan. Uns dias depois, no dia 31 de dezembro, a Organização Mundial de Saúde revela haver mais de duas dezenas de doentes com uma pneumonia desconhecida e a 10 de janeiro dá-se efetivamente o primeiro morto. Bom, a 27 de janeiro dá-se a extensão e a 23 de janeiro, peço desculpa, começa o ano novo chinês e não houve qualquer restrição. A restrição que houve no dia 23 de janeiro foi efetivamente fazer o lockdown de Wuhan, mas no dia 27 de janeiro inicia-se, dá-se a extensão do ano novo lunar e já temos 2.863 casos na China. Quando regressamos do ano novo lunar no dia 7 de fevereiro dá-se o encerramento das escolas, por tempo indeterminado, e passamos já a ter mais de 30 mil casos de Covid-19. No dia 17 de fevereiro dá-se o adiamento da Assembleia do Partido Comunista, eu achei que era relevante estar a partilhar esta informação porque eu acho que quem conhece a China sabe que efetivamente o Partido Comunista sempre que se reúne e não é regularmente, faz com o maior rigor e com o maior controle de segurança e esta Assembleia do Partido Comunista implicaria a deslocação de mais de 3 mil dignatários do Partido Comunista que estão distribuídos pelas várias províncias da China e Pequim decidiu adiar por tempo indeterminado. Agora sabemos que vai acontecer no dia 22 de maio, mas foi uma forte mensagem que Pequim quis transmitir ao mundo que efetivamente as coisas não estavam a correr bem. O dia 17 de fevereiro é também, sabemos agora, o pico da pandemia. Neste dia temos mais de 57.546 casos ativos e já 1.835 mortos. 12 de março passamos a ter quarentena obrigatória em todas as províncias para quem viaja entre as províncias ou para quem vem do estrangeiro. No dia 28 de março, uma data bastante importante e principalmente, eu acho, para quem está a ouvir, pois é o dia em que a China faz o encerramento das fronteiras de todos os estrangeiros, independentemente de terem ou não vistos de residência na China, o que causou mesmo a nível económico um grande problema porque tínhamos vários CEOs e temos vários CEOs de empresas chinesas e internacionais que se encontram, até hoje, retidos fora da China e que provocou que estas empresas tivessem grandes problemas a nível interno e que tivessem que contratar novos CEOs temporariamente. 7 de abril passamos para o levantamento das restrições em Wuhan. Após 77 dias de lockdown e mediante controles médicos as pessoas de Wuhan podem passar a viajar. dia 17 de abril, quem anuncia a primeira contração do PIB chinês desde 1992 e neste dia já só temos 552 casos ativos e 4.600 mortes. Como poderão ver, entre o dia 17 de abril, peço desculpa, entre o dia 7 de abril e o dia 17 de abril dá-se um grande crescimento do número de mortes e isto é porque os números de Wuhan foram revistos nesta data, principalmente devido a grandes pressões internacionais. Dia 30 de abril, e termina aqui o mapa cronológico, com uma data que eu acho que é bastante simbólica porque, apesar de haverem levantamentos de restrições em preparação do feriado do dia dos trabalhadores, dá-se a abertura da cidade proibida ao público, naturalmente com algumas restrições, mas o simbolismo que isto acarreta é bastante importante. Este contexto então que é tão complexo e tão inédito, qual é que, ou quais é que foram até agora as medidas que o governo chinês tomou com a Covid-19, sobretudo do ponto de vista econômico ou relacionado com a economia? Bom, eu dividi esta apresentação aqui com o Diogo, que vai falar também de muitas partes, mas eu vou falar aqui da parte mais de questões centrais, de pouquinho, e essencialmente injeção de capital na banca. Trago-vos aqui duas datas que eu acho que são bastante relevantes. Mas, apesar da primeira data ser 12 de março, como devem calcular, em fevereiro já houve bastantes medidas, por exemplo em Xangai houve mais de 28 medidas para apoiar a economia, mas efetivamente no dia 12 de março as autoridades de Pequim publicaram uma circular incentivar a retoma da atividade das empresas estrangeiras, solicitando às autoridades locais que façam inspecções de saúde dessas empresas. No dia 13 de março, o People's Daily anuncia também que 79% de todas as obras públicas na China foram reabertas. Bom, passamos aqui um bocado aos estímulos económicos. Em primeiro lugar podemos falar aqui da redução das reservas mínimas obrigatórias. O Banco Central Chinês desbloqueou as extensões ou renovações de empréstimos a empresas no final de fevereiro, anunciou uma redução no índice das reservas mínimas obrigatórias dos bancos e assim libertando 70.6 mil milhões de euros para apoiar a economia. Seguida fez também uma injeção de capital de 156 mil milhões de euros na banca através do Public Market Repurchase. Reduziram taxas de juros. O Banco Central da China reduziu a taxa de juros de referência no passado dia 20 de fevereiro com o objetivo de estimular a economia e emitiram títulos de crédito corporativos que se ficaram conhecidos de forma informal como os Virus Bonds, que engariaram mais de 2 mil milhões de ARB. Por último, o Ministério das Finanças anunciou a criação de um fundo de 6 mil milhões de euros para subsídios para prevenir e controlar o surto da pandemia a todos os níveis. Olá, bom dia a todos. Mário, acho que sigo agora eu... Peço desculpa, se calhar devia ter dito qualquer coisa, não é? Não, não é? Portanto, passando aqui um bocadinho mais para a área que me é mais familiar e ainda dentro das medidas do Governo Chinês para o combate à pandemia, mas mais num âmbito legal. Como há pouco o Mário tem também a oportunidade de dizer, na China, e só um pequeno enquadramento como funciona, as linhas gerais são de facto emitidas pelo Governo Central, mas depois estava às províncias e aos municípios a concretizar essas medidas. Eu aqui olhei sobretudo para aquele que for o pacote de medidas desenvolvido em Xangai, por ser uma referência também para o mercado internacional na China e também porque a grande maioria das empresas estrangeiras, ou pelo menos muitas delas, estão estabelecidas em Xangai, portanto é um bom barómetro e ao mesmo tempo muitas dessas medidas foram também transversais a outras medidas, a outras províncias, digo. Portanto, dentro deste pacote de incentivo a empresas tivemos benefícios fiscais vários que vão desde a extensão dos prazos para o pagamento de algumas contribuições tributárias, até a isenção de IVA em alguns setores que foram considerados mais afetados, que estão catalogados como tendo sido mais afetados e que foram de facto mais afetados. Falamos, por exemplo, do turismo, restauração, transportes e por aí fora. E, portanto, houve um pacote de benefícios fiscais que foi aqui atribuído. Houve também um tratamento preferencial dado sobretudo às pequenas e médias empresas. Em concreto, por exemplo, houve reduções ou até isenções totais do pagamento de rendas de empresas. Por exemplo, só para concretizar esta ideia, por exemplo, em Xangai, todas as empresas que tivessem os seus contratos de arrendamento em edifícios que sejam detidos por empresas do Estado, que é bastante comum na China, o Estado tem muita intervenção nas mais diversas atividades comerciais, essas empresas estariam isentas do pagamento de renda. Além disso, os privados não seriam, não tenham esta obrigação, portanto, os senhorios privados de larga escala, se mesmo assim, não têm esta obrigação, mas foram encorajados também a reduzir as rendas e, no limite, a isentar os seus arrendatários de pagamento de rendas e incentivos esses que vinham pela forma de terem benefícios fiscais se o fizerem. Houve também ajustes às contribuições, às condições de pagamento das contribuições à Segurança Social, inclusivamente reembolsos de contribuições que foram pagas em anos anteriores e agora até 50%, por exemplo, em Xangai podiam, mediante condições muito específicas, mas podiam ser retornados, reembolsados às empresas para que tivessem mais liquidez. Adiamento também dos prazos de pagamento de algumas dessas contribuições de Segurança Social. Taxas de empréstimo também mais favoráveis, como o Mário falava há pouco, houve, portanto, esta injeção de capital na banca e, portanto, também há condições de acesso ao crédito especiais e mais benéficas para empresas para que possam garantir a liquidez suficiente para continuarem estas operações. Houve também aqui uma figura muito específica que foi a emissão de certificados de força maior, no fundo para… e aqui foi o regime, são as autoridades locais que a pedido de empresas, de pequenas e médias empresas, até apenas para pequenas e médias empresas, podem emitir certificados de força maior para que as empresas tenham legitimidade para arguir que determinado cumprimento de contrato não está a acontecer por razões de força maior. A forma como isto se procede e o rigor com que as autoridades fizeram esta atribuição de certificados, aí foram, digamos que as autoridades chinesas foram bastante benevolentes com as empresas chinesas, atribuindo-lhes certificados, tanto quanto sabemos, praticamente a toda a gente que preenchia as condições mínimas. Houve também diversos subsídios que foram, fundos que foram criados para subsídios relativos à formação e dos próprios empregados das empresas, mas também empresas ou da área digital ou que se quisessem transitar mais para a área digital. Inclusivamente, até 95% dos valores destas ações de formação poderia ser coberto pelo Estado para as empresas que se candidatassem a tal. É importante, um ponto que é importante é que estas medidas foram aplicadas para qualquer empresa na China, isto é, empresas exclusivamente chinesas, mas empresas de capital estrangeiro que estão incorporadas na China também. Portanto, neste aspecto não houve distinção e foi distribuído, foi qualquer uma dessas empresas que poderia, sem discriminação, candidatar-se a este tipo de pacotes de incentivos, ou fazer uso destes. E, portanto, este tipo de medidas de incentivos às empresas, além disso houve também, claro, uma repercussão a nível do mercado de trabalho e aquilo que foi permitido às empresas fazer do ponto de vista da legislação laboral. Isto é importante. As medidas em si, como se pode ver, possibilidade de redução de salários em casos concretos, redução de alguns horários de trabalho por iniciativa do empregador mediante circunstâncias concretas, utilização também de dias de férias dos empregados por iniciativa do empregador e até mesmo no limite de negociações para resolução de contratos de trabalho em empresas que estivessem em condições de muita dificuldade, estas condições são especialmente excepcionais porque é preciso ter em conta que a China tem um… tendencialmente a lei laboral na China é muito protecionista do trabalhador, ou seja, ao contrário daquilo que é a ideia geral muitas vezes que no Ocidente se tem daquilo que é a legislação laboral na China o que é facto é que as autoridades locais são muito paternalistas do trabalhador. Portanto, em condições normais é muito difícil, sobretudo por iniciativa do trabalhador, do empregador, de fazer este tipo de alterações. Neste caso concreto, as autoridades foram mais permissivas a que isso acontecesse, porque, e aqui também é um ponto interessante quanto comparado com aquilo que está acontecendo em alguns países no Ocidente, a China tentou ao máximo evitar layoffs e as empresas eram estimuladas a que não recorressem ao layoff e, portanto, havia aqui alguma liberdade ou pelo menos um pouco mais margem para recorrer a outro tipo de medidas, porque não recorrendo ao layoff, pelo menos, mantém-se uma relativa estabilidade dos postos de trabalho e este era, em grande medida, um dos objetivos das autoridades locais. Passando agora aqui aos casos com caráter um pouco mais prático, ou seja, as medidas que eu apresentei há pouco são medidas que abrangiam todas as empresas na China, ou pelo menos em Xangai em concreto, e por força destas medidas também das condições do mercado, as condições, as necessidades, as principais necessidades legais das empresas estrangeiras na China tiveram aqui uma ligeira mutação daquilo que é o habitual, ou seja, eu trabalho para um escritório multinacional, nós temos clientes das mais diversas judiciais, mas trabalhamos sobretudo da parte do investidor estrangeiro e, portanto, a ideia aqui com este slide é passar um bocadinho da minha experiência de quais têm sido os casos que se têm destacado mais neste período. Dividindo aqui entre duas empresas, empresas estrangeiras que têm presença direta na China, portanto, sociedades incorporadas aqui, e as que não têm. Quais é que foram os casos principais? Em primeiro lugar assistimos, e isto é como é mais ou menos compreensível, a um aumento das liquidações e insolvências, reestruturações de empresas estrangeiras na China. Empresas que, em princípio, já vinham a chegar a esta altura com algumas dificuldades e, portanto, isto foi o catalisador final e, portanto, temos tido bastante intervenção em processos deste ano. Também as condições laborais, as questões laborais, temos tido bastante trabalho nesse aspecto porque, de facto, foi dada às empresas mais flexibilidade para unilateralmente fazerem alguns ajustes para se poderem manter em atividade e, portanto, temos assistido em todo este tipo de negociações de relações laborais. Também alguma assistência na obtenção destes subsídios, deste financiamento que as empresas têm acesso, sobretudo aquelas que são mais afetadas, portanto, temos assistido a alguns clientes nesse aspecto. E, depois, temos tido aqui muito mais disputas ou, pelo menos, discussões relacionadas com a invocação de cláusulas de força maior. Normalmente, nos contratos, isto é muito comum com clientes, as cláusulas de força maior, mas achamos sempre, ou é pouco comum ver, de facto, uma disputa em que se invoca um motivo de força maior. Neste caso, tem acontecido e as empresas chinesas, sobretudo num primeiro momento em que os efeitos da pandemia se sentiam mais aqui na China que no Ocidente, várias empresas fizeram uso dessa… invocaram essas cláusulas e as que não tinham cláusulas invocaram os certificados que foram emitidos pelas autoridades e, portanto, isto levou a negociação e renegociação de uma série de obrigações contratuais e, portanto, também tivemos alguma intervenção nesse aspecto. Quanto a empresas sem presença na China, sem presença direta na China, que fazem negociação ou estavam em vias de o fazer aqui, o que temos notado bastante é, como é evidente, empresas que se preparavam para entrar no mercado, fruto de toda esta incerteza, adiaram, de alguma forma, a entrada no mercado. Mas, outro ponto positivo, que eu considero positivo, porque nós, ou pelo menos no meu trabalho, tentamos sempre sensibilizar as empresas para que tenham muita atenção antes de fazer uma entrada no mercado, a preparar-se convenientemente, do ponto de vista legal, para essa entrada e, portanto, temos tido menos entradas imediatas no mercado, mas mais trabalho preparatório, ou seja, mais trabalho de registro de marcas, mais trabalho relacionado com registros de propriedade intelectual e propriedade industrial, portanto, para as empresas poderem usar este tempo em que o negócio está ligeiramente mais lento para se protegerem melhor, porque, de oportunidades de negócio, continuarão depois disto. Também temos feito mais estudos de habilidade legal para empresas que têm operações específicas na China e, portanto, este tipo de trabalho é tudo o trabalho que nós fazemos de preparatório de entrada no mercado. Fazemos-o com regularidade, a diferença aqui é que, neste momento, as empresas, muitas delas, têm aproveitado este período para se preparar melhor e que, do ponto de vista comercial, não é bom que esteja mais lento, mas, do ponto de vista da preparação, acaba por ser um ponto positivo. Há mais tempo para haver alguma preparação. E, depois, temos também estas tais disputas relacionadas com as causas de força maior e que levam à renegociação, isto já falei há pouco, são transversais às empresas que estão na China e às que não estão. Tem havido bastante discussão neste aspecto e também tivemos alguma intervenção, ou bastante intervenção, digo, em termos de contratos internacionais de conhecimento relacionados com material médico e equipamento de proteção individual. Isto é, basicamente, do conhecimento de todos, porque a China produziu muito, tem exportado muito e, portanto, nós, como clientes, temos trabalhado, sobretudo, não só na negociação deste tipo de contratos, como também tentar fazer alguma due diligence nas empresas com quem trabalham e tudo mais, nos fornecedores, para tentar minimizar, de alguma forma, os riscos associados a estas compras, que são compras de urgência, de caráter urgente e, portanto, têm sempre um risco maior associado. Mas, basicamente, foram estas, tudo o resto continuou, com, enfim, com mais ou menos velocidade, mas estes foram casos que se têm ocupado muito do nosso tempo e muito do nosso trabalho aqui no escritório e que eu acho que são interessantes também partilhar, partilhar para vós. Já agora eu interrompia, não se… só para… tendo em conta que há já algumas questões e, provavelmente, poderíamos fechar alguns temas agora com a sua apresentação. Nomeadamente, temos aqui questões que têm a ver com os apoios e as taxas de juros que são aplicadas nos empréstimos, que estão… que foi referido ainda há pouco, quais são as taxas de juros de referência aplicadas a esses empréstimos? Tem alguma informação sobre este assunto? Posso a partilhar? Eduardo, quer que responda eu ou Mário? Não sei, talvez o Diogo, não sei, a pergunta pode ser para os dois, mas como está relacionado com tudo aquilo que esteve a expor, não sei se talvez o Diogo possa responder. Houve várias alterações, houve várias alterações em termos de… daquilo que é o acesso a este financiamento. Por exemplo, em determinados setores a taxa… houve reduções… por exemplo, para o ano corrente a taxa de empréstimo normalmente é 4,15%, por exemplo, e foi reduzida para 3 ponto… qualquer coisa. Portanto, uma redução significativa. São… enfim… é algo compreensivo. Portanto, foram várias medidas, dependendo das indústrias, dependendo do… em concreto daqueles que eram… daquelas que são as províncias também… e portanto, nesse aspecto houve… foram criados uma série de fundos… e também houve aqui, por exemplo, para empréstimos… a pequenas e médias empresas, por exemplo, a pequenas e médias empresas, por exemplo, houve financiamentos que foram reduzidos… financiamentos garantidos com… que foram reduzidos até 0,5%. Portanto… Portanto… Eu… Não sei se Mário queres completar. Não, eu só queria completar com uma questão, que é… eu, efetivamente, tenho um apanhado de todas estas reduções que nós temos vindo a fazer aqui nas várias delegações… e apesar de não as ter aqui de cabeça, tenho isso tudo compilado e posso partilhar… Podemos partilhar… Exatamente. Podemos partilhar, então. Exatamente. E já agora… Ok. Já agora, a propósito, é uma pergunta aparentemente muito simples, mas na China, dada a vastidão do território, o que é que se considera na China uma pequena e média empresa? Bom, há vários critérios, de facto, os números são ligeiramente diferentes, mas na China uma pequena e média empresa tem vários requisitos diferentes. Mas, deixe-me só confirmar, porque eu agora não tenho de cor… não quero dar nenhum número que não seja… que não seja rigoroso… e, portanto, dê-me só um segundo que eu tenho aqui a minha cábula… Mas vai até… a lógica das pequenas e médias empresas não vai muito diferente… não é muito diferente na China daquilo que… daquilo que é nos países ocidentais… Portanto, em termos estruturais, a linha é mais ou menos a mesma. Sim. Ok. Muito bem. Então, no meio desta enorme confusão, qual está… qual é, ou qual está a ser, neste momento, o impacto económico na economia chinesa? E também, já agora, quais são as previsões futuras, tanto quanto é possível prever? Mário. Bom, obrigado, Eduardo. Bom, efetivamente, eu acho que… em primeiro lugar, trago-vos aqui este gráfico do Financial Times, publicado ainda na semana passada, portanto, muito fresco, sobre o índice de atividade económica da China. Gostava aqui de sublinhar os pontos essenciais que este gráfico considera que são o início do lockdown de Wuhan e que corresponde também ao início do ano novo chinês. Como podem ver, o índice de atividade económica na China em 2020 encontrava-se superior a 2019. Esta curva aqui é bastante normal, como podem ver, em 2019 foi igual, pois, efetivamente, o período é um período que pode ir até um mês em que as empresas, efetivamente, encerram. A diferença aqui é que em 2019, sem não ter vindo nada adverso, o índice subiu bastante e por aí seguiu. E a questão é que em 2020, com o coronavírus, podem ver onde é que o índice se encontra, com reduções superiores a 30% face a 2019. Outro indicador económico que eu já vos tinha falado há pouco e que efetivamente é histórico é a redução, é a quebra do PIB. Bom, qualquer pessoa que conhece a China e que trabalha com a China e que lê sobre a China sabe perfeitamente que tem havido um desaceleramento da economia nos últimos anos, talvez desde 2012, que tem vindo a ser anunciado, com crescimento de cerca de 5%, 6%, efetivamente deu-se uma quebra do PIB em 2008 durante a crise financeira, como se pode ver aqui. Depois o PIB tem vindo a crescer, a decrescer ligeiramente e em 2020, com o coronavírus, dá-se uma contração de menos de 6,8%. Bom, isto reflete-se também em vários outros indicadores, vejamos aqui neste segundo gráfico também investimentos em ativos fixos a menos 24,5%, vendas a recalho a menos 20,5%, valores das exportações a menos 15,9%, produção industrial a menos 13,5% e produção de serviços a menos 13%. Apenas uma questão, isto são dados do National Bureau of Statistics até março, portanto os valores que eu vos vou apresentar aqui, por exemplo, já são de abril e trazem algumas diferenças. Bom, aqui temos um gráfico das trocas comerciais com origem nas alfândegas da China. Como podem ver, 2019 também foi um ano relativamente atribulado, chegamos a 2020 e todos os indicadores já baixaram, como mencionei há pouco, mas acho que há aqui uns valores que são interessantes de mencionar, que foram os dados que seguiram na semana passada, os dados de abril, em que podemos ver que as exportações chinesas cresceram 8,2%, isto deve-se essencialmente, e também como dizia o Diogo, à questão da exportação de material médico para todo o mundo, e também, segundo algumas opiniões, alguns pedidos que ainda estariam pendentes antes do ano novo chinês e que ficaram bloqueados por causa do congelamento das alfândegas. Mas as exportações até março caíram 11,3%. Bom, de seguida falamos aqui das importações também que contraíram em abril 14,2%, e que é um valor, digamos, chocante, que eu, na minha modesta opinião, acho que é insustentável, acho que isto naturalmente tem que ver com, digamos, o congelamento do mundo de um modo geral. Dou-vos o exemplo de uma empresa de vinhos com quem eu contactei, digamos, em fevereiro ou março, em que a China estava totalmente paralisada, e a empresa disse, olha, eu tenho mercadoria ao caminho da China, mas os pedidos neste momento não existem, e uma semana depois, quando a China, quando eu vos falava há bocado do dia 12 de março, da reabertura da China, a empresa ligou-me e disse, Mário, essa informação já não é válida, efetivamente eu agora estou cheio de pedidos, tenho é um problema que é não consigo exportar de Portugal para a China, e portanto, natural que isso se reflita aqui, faça uma reflexão aqui no valor das importações. Bom, outra questão que é bastante relevante, naturalmente, é o impacto que isto teve no consumo da China. As vendas a retalho, de um modo geral, tiveram um impacto de 15, uma redução de 15,8%, e os setores mais afetados foram a aviação, o turismo, a hotelaria, automóvel, entretenimento, educação no exterior, bens de consumo e luxo. Agora, o que é que aconteceu aqui? Aconteceu uma migração em massa para o e-commerce, e consequentemente uma adaptação das empresas para poderem dar resposta a essa procura. Mais uma vez, quem trabalha com a China e conhece a China sabe também que as infraestruturas, ao contrário de muitos países, e se calhar falamos do caso de Portugal, as infraestruturas já existem montadas na China, portanto, quer dizer, eles agora alavancaram esta, ou impulsionaram esta indústria cujo espinha dorsal já lá estava. Mas trago-vos aqui uns exemplos que eu acho bastante interessantes, que é o aumento das compras de produtos frescos, para plataformas que são muito conhecidas também para as empresas portuguesas, por exemplo, aqui a Miss Fresh, no primeiro trimestre de 2020, teve um crescimento de 350%, a Alibaba mais 220%, e repito, isto é no setor dos frescos, portanto, estas plataformas têm dentro das suas plataformas lojas de frescos, no caso da JD, por exemplo, que cresceu 470% é a JD Fresh, e o carro de fur, que eu utilizo pessoalmente, mais 600%. Portanto, são aqui valores perfeitamente históricos. Outros setores impactados positivamente e para consumo online, podemos falar da saúde, nomeadamente produtos de higiene pessoal, ou de esporte, com roupa e acessórios, e isto tem a ver naturalmente com, quer dizer, qualquer pandemia faz o consumidor repensar a sua vida, e naturalmente o consumidor chinês está neste momento a dar mais atenção a tudo o que tem a ver com a sua saúde. Bom, de seguida trago-vos aqui um gráfico da McKinsey, também sobre os primeiros três meses de consumo na China, em que podemos ver aqui que tipo de produtos as famílias chinesas consumiram mais nestes meses. Realce aqui os snacks, o álcool, a comida fresca e a higiene, a peça de chuba, produtos de limpeza doméstica. Os outros também tiveram algum impacto, mas não tão relevante. Trago-vos aqui uns inquéritos que parecem-me que são bastante interessantes. Um foi realizado aqui pela nossa delegação. Ao longo destes meses fizemos um inquérito e também várias conversas temos vindo a ter com as empresas que têm operações aqui na China, portanto empresas aqui incorporadas, maioritariamente incorporadas aqui na China. Dez empresas revelaram uma quebra superior a 20% no volume de negócios e atividade operacional até agora, portanto desde janeiro até agora. Várias empresas redefiniram e deslocalizaram a produção na China, ou seja, falamos aqui essencialmente das empresas que têm produção na China, ou que tiveram que fechar a fábrica e passar para outro país, ou empresas que conseguiram manter a fábrica, mas talvez agora a produzir o tipo de produtos. E outras empresas, e aqui falamos essencialmente das empresas exportadoras, que passaram, deixaram de se calhar vender os seus produtos por aqui e passaram então a comprar material médico para exportação para o mundo inteiro e tem sido uma atividade que aqui a nossa delegação tem feito bastante tempo. Depois, as empresas incorporadas na China revelaram a estabilização na procura após o pico da pandemia, algumas prevêem até um turnover semelhante a 2019 e outras uma forte quebra. E eu sei que este ponto, quer dizer, nós temos aqui as duas opiniões, mas efetivamente as opiniões que nós recolhemos das empresas portuguesas foram, digamos, 50-50. Por um lado, uns acham que não vai afetar nada, por outro, que efetivamente vai ter um forte impacto. E por isso mesmo é que trago-vos aqui também, do lado direito, este gráfico aqui da Câmara de Comércio da União Europeia na China, que tem largos milhares de associados, desde PMEs a grandes empresas europeias, e que publicaram este estudo, onde fala um pouco do impacto das medidas de contenção e do Covid nos seus negócios, e podemos ver aqui que 59% das empresas manifestam que terá um impacto, um grande impacto, e 29% das empresas um médio impacto. Chegados a este ponto, seria importante até para os nossos clientes que nos estão a ouvir, perceber então quais são os desafios e quais são as oportunidades que se apresentam no mercado para as nossas empresas. E era esse o ponto que eu gostava que abordasse agora, qual é a vossa leitura, desde a China. Bom, esta página é um bocado também um resumo daquilo que nós temos aqui a falar. Em primeiro lugar, o primeiro desafio que nós identificamos aqui é, apesar da situação estar relativamente normalizada na China, e falo aqui a nível logístico, a capacidade logística naturalmente que irá ainda estabilizar, mas os preços irão subir e isso terá consequências nas exportações e importações de produtos. Ao mesmo tempo, a queda da procura poderá persistir, e eu acho sinceramente que ainda é demasiado cedo para fazermos uma avaliação a longo prazo. A quebra do PIB, que falámos há bocado, provocará uma recessão na China e naturalmente significará um menor poder de compra junto dos consumidores. E depois falámos também um pouco da dificuldade de obtenção de matéria-prima e componentes que afetam a carreira de fornecimento. Refirmo aqui, por exemplo, a empresas portuguesas que recorrem ainda à China para a compra das suas matérias-primas para produzirem depois os seus produtos em Portugal, que aliás foi uma das questões que eu li, uma das primeiras notícias que eu li em Portugal no âmbito do Covid, que foi efetivamente uma grande empresa da indústria têxtil que de repente, julgo eu em fevereiro, já estava a anunciar que não teria capacidade de produzir a grande percentagem da sua colação, porque o material vinha da China e, portanto, ficaram completamente, digamos, comprometidos. A nível de oportunidades, bom, vou, digamos, martelar mais uma vez aqui no e-commerce. Naturalmente, a China, o e-commerce é sem dúvida o futuro e tem sido também, com quem nós já trabalhámos há uns tempos, um tópico recorrente. Atualmente, o e-commerce representa 30% de todas as trocas comerciais na China, o que é um valor absolutamente enorme, e só em 2020 teve um crescimento de 17%. Como sei, aqui um bocado também a nossa audiência poderá ter interesse em ouvir isto, as vidas alcoólicas representaram até agora 8,8%, ou 8,8% das suas vendas foram no canal online. Bom, voltando também outra vez ao slide anterior, saúde e desporto, naturalmente aquilo que falava a questão da preocupação pela saúde própria e da sua família, e, portanto, falamos em biotecnologia e indústria farmacêutica, equipamentos médicos, produtos de higiene pessoal, como falava há bocado, na questão do desporto falamos de roupas e acessórios, e depois a última oportunidade que destacamos aqui é para a indústria das tiques, que é uma indústria extremamente forte para Portugal e que a China, apesar de tudo, continua a ser bastante proteccionista, mas que nesta altura tem vindo a mudar um pouco, e falamos isto, damos aqui um exemplo da massificação do 5G na China, que tem sido bastante falado pelo mundo fora, e que efetivamente permitiu que a automobilização da sua indústria, o recurso à indústria da inteligência artificial, pudesse ser aplicado no combate ao Covid através dos organismos do 5G. E, portanto, falamos de toda a digitalização da indústria da saúde, e participei num webinar há pouco tempo bastante interessante sobre como é que a China criou toda a indústria de todo um conjunto de plataformas e aplicações que permitiram não só, por um lado, manter a indústria ativa e, por outro lado, criar pontos de ligação que permitissem, por exemplo, dou-vos um exemplo, diagnósticos simultâneos entre várias empresas e várias instituições que precisam de consultar documentos médicos e tal, e isto foi uma empresa alemã que criou esta aplicação de saúde, e portanto aqui achamos que efetivamente as empresas portuguesas poderão agarrar esta oportunidade. Bom, por último, temos aqui algumas, digamos de forma informal, dicas, sugestões. Em primeiro lugar, eu acho que, e o Diogo falou um pouco sobre isto, e acho que é bastante relevante, a questão da incorporação da empresa na China. Notamos isto, sinceramente, mais a nível de pagamentos, e isso, as empresas que estão incorporadas na China, terão mais algumas facilidades, mas também mais uma questão de perceção, ou seja, eu acho que os vossos parceiros chineses terão sempre maior consideração se a empresa tiver aqui uma operação física, e não tem que necessariamente ter uma pessoa aqui a trabalhar, podem até simplesmente estarem associados a um escritório de advogados ou qualquer coisa. Bom, presença em feiras, naturalmente, como vos disse, a China continua com as fronteiras fechadas, portanto, neste momento é impossível, e hoje estive a ver uma das maiores feiras aqui em Xangai, que é Intertex Town, que vai decorrer, e é uma feira muito importante para as nossas empresas, que vai decorrer em Agosto, e por enquanto não há qualquer diamante, mas posso-vos também dizer que as autoridades locais têm-nos bombardeado com a informação sobre a feira de importação que se realizará em Xangai em novembro, e a dizer que não, efetivamente isto vai acontecer, isto vai se manter, nós queremos as vossas empresas, queremos os vossos dirigentes políticos, e portanto eu acho que, e como sabem que trabalha com a China, a questão do Guangxi, do relacionamento pessoal é bastante importante, e portanto eu acho que, havendo oportunidade, as empresas devem marcar presença física na China, vir ao mercado e contactar com os seus colaboradores, com os seus parceiros. A questão do registro da marca, que o Diogo também falou há pouco, isso é um dos tópicos que nós, infelizmente, mais falamos aqui na nossa delegação com os nossos clientes, infelizmente temos ainda muitos casos bastante desagradáveis de empresas que veem as suas marcas copiadas e, portanto, acho que direitos de propriedade intelectual, e por último a deslocalização, por um lado províncias, por outro lado, ou seja, e quando digo províncias digo simplesmente não se concentrem só em Xangai, Pequim, Shenzhen, no Cantão, há outros sítios muito interessantes com PIBs bastante altíssimos e que nós estamos aqui prontos para vos ajudar, e a questão da tendência na obtenção das matérias-primas, que eu acho que foi um caso bastante, como eu falava há bocado, portanto, não depender tanto da China nesse sentido. Bom, por último, só mencionar aqui que temos a nossa composição da ICEP na China, como podem ver aqui temos o João Falar de Pequim, diretor-coordenador na Embaixada, com a Patrícia Conceição, que é a nossa técnica para o investimento, eu aqui em Xangai, a Carolina Lousinha em Macau e Hong Kong, e o Mário Ferreira em Cantão. E do meu lado é tudo. Muito obrigado. Bom, muito obrigado aos dois. Temos e abrimos agora a partir daqui o período de perguntas, já temos várias perguntas, aliás eu convido todos a fazerem mais perguntas, se assim o entenderem. Só para fechar alguns capítulos, porque ficaram mais ou menos em aberto, um mais para o Diogo. Primeiro, penso que o Diogo já pode partilhar connosco a informação sobre a questão da dimensão das PMEs, e já agora associada a uma questão mais jurídica, aqui uma questão que tem a ver com uma pergunta muito concreta, que é o registro da marca. Qual o custo para o registro de uma marca na China? Portanto, eu associava as duas perguntas para colocar o Diogo desde já. Muito obrigado. Bom, em primeiro lugar, começando pela pergunta das PMEs, eu não quero me induzir em erro. Eu quando dizia que os parâmetros não são tão diferentes dos que existem no mundo ocidental, falo dos critérios para ser uma PME, não naturalmente dos números. E posso ter indivíduo em erro com isso, e portanto só para deixar claro, os números, como é evidente, são bastante mais elevados. Havia um fato de um número que eu queria dar, que me estava a faltar, e eu não gosto de induzir em erro, mas que já tenho esse número. Portanto, basicamente na China, os critérios para ser uma PME são número de empregados, total de ativos, a receita gerada, combinado também com a indústria específica. Portanto, como eu dizia, dependendo da indústria, pode haver classificações diferentes de pequenas e médias empresas. Mas naturalmente, quando eu dizia que segue os mesmos critérios, depois adaptados à escala da China, portanto em proporção. E aí sim há muita diferença entre uma PME ocidental ou num país, chamem-me Portugal, por exemplo, e na China, porque a proporção é muito diferente. E para dar aqui um exemplo, numa indústria, por exemplo, como o Retalho, até 300 empregados e com uma receita anual de até 200 milhões de remimbis, portanto estamos a falar de 26 milhões de euros, mais coisa menos coisa, continua, ainda está no limite de uma PME. Portanto, ou seja, quando eu me referia às semelhanças, falava em termos de critérios, não naturalmente nos números específicos. Portanto, fiquei aqui também, queria esclarecer isso, porque passei, para se podia ter dado às algum erro. Em relação a quanto é que custa um registro de marca? Depende. Eu terei todo o gosto em explicar quanto é que custa. Depende. Há custos normais associados ao registro de marca, custos governamentais, mas nós quando fazemos um registro de marca, temos também todo o trabalho preparatório relacionado com isso e, portanto, o custo varia de alguma forma. Mas eu terei todo o gosto em contactar diretamente e dar um... Aqui, aliás, estão disponibilizados já os contactos diretos, quer do Mário, quer do Diogo. Portanto, quem quer pode utilizar. Obrigado. Oh Eduardo, eu posso só fazer um... acrescentar uma coisa disto do registro de marca, porque efetivamente nós temos contactos com vários escritórios aqui, com as empresas e as opiniões divergem um bocado, a nível de se o registro deve ser feito previamente na Europa ou se o registro deve ser feito na China. E, portanto, não há resposta para isso ainda. Sinceramente, eu acho que cada escritório tem um bocado a sua opinião, mas que efetivamente o que nós costumamos dizer às empresas é, bem, quer dizer, se estão na dúvida, registrem nos dois lados. E, então, ficam mais certos. É uma boa, bem, boa sugestão. Certo. Do ponto de vista mais legal, só uma última linha, a China, é preciso perceber que a China vai sempre dar mais valor àquilo que é registrado nas suas autoridades no mercado local. Portanto, nesse aspecto, o registro mais efetivo, até por uma questão muito simples, se houver algum problema já está traduzido, já está emitido pelas autoridades legais e por agora. E, portanto, todo esse trabalho já se poupa e, nessa vista prática, cabe ser mais eficiente, na minha opinião, um registro na China. Muito bem. Vamos, então, talvez agregar aqui um conjunto de perguntas que temos de várias áreas e eu começaria pelas perguntas um pouco mais genéricas. Uma delas, enfim, tem a ver com algo que o Mário mencionou, que está relacionado com os números, os números do Covid. E há uma pergunta muito concreta, até que medida, os dados do Covid apresentados são um fim de dignos. Com exceção de obeis, pois é um comentário que parece-me muito baixo, sem comparação com o resto do mundo. Tem alguma ideia ou tem alguma leitura sobre este assunto? Não, quer dizer, eu acho que eu fiz questão de sublinhar a dimensão da população, portanto, são 1.4 milhão de cidadãos. Estes números, efetivamente, são validados pela Organização Mundial de Saúde e para todos os efeitos Portugal, portanto, uma boa relação com a Organização Mundial de Saúde. Mas posso-vos dar um pequeno exemplo que, aliás, até hoje, quando fui almoçar com o Diogo, falávamos os dois, que comentávamos os dois um bocado essa questão de, pois, se calhar estes números têm alguma... podem dar asa alguma desconfiança. Mas, de repente, olhámos à volta e vimos todas as pessoas na rua, nos restaurantes, andarem ao telefone, falarem com amigos. Portanto, a vida está bastante normalizada e eu tenho sérias dúvidas que Pequim fosse correr o risco de permitir, e naturalmente nós estamos em Xangai, portanto, pode saber-nos falar do caso de Xangai. Há províncias que... há uma província que ainda está em verdadeiro lockdown. Mas eu tenho dúvidas que Pequim fosse correr o risco de permitir que as pessoas andassem alegremente na rua, em cafés e restaurantes, sabendo que iriam todas ficar doentes, porque se há uma coisa que as autoridades centrais têm bastante, digamos, medo, quase, é instabilidade social. E, portanto, há uma confiança no regime, nesse sentido. Se os números poderão não ser totalmente aquilo, não quero fazer grandes comentários, mas existe um... um sentido de... e falo de enquanto, digamos, de cidadão aqui, ou quem vive aqui, existe um sentido de segurança. E as pessoas sentem-se seguras na rua, e é o que eu digo, têm sérias dúvidas que as autoridades fossem correr as ilhas. Bom. Já agora, uma questão ligada também ao cotidiano, e que é fundamental para as empresas, é se há alguma perspectiva de quando se podem fazer, ou poderão fazer, viagens para a China. Bom, as fronteiras encerraram no dia 28 de março, e infelizmente, neste momento, não há qualquer previsão de quando as fronteiras vão abrir de novo. Eu falei, tenho falado com as companhias aéreas. Neste momento, as companhias aéreas chinesas são as únicas que voam para o resto do mundo e têm direito a um voo semanal por destino, a preços completamente a estapafúrdios, e só para cidadãos chineses, no sentido, para cá, para fora, qualquer pessoa pode sair. Não sei, tive um... nós perguntamos às autoridades frequentemente, não temos qualquer indicação, não há qualquer resposta. Sei que os voos de regresso da Europa em julho estão totalmente sobrelotados, e quando falava com a China Easton, e mais a título pessoal de tentar marcar um voo, disseram, ah, vamos tentar para setembro. Não sei, mas ao mesmo tempo temos feiras para agosto que continuam marcadas, e infelizmente não tenho uma resposta. Ok. A propósito da questão das feiras, há aqui algumas, enfim, alguns dos nossos ouvintes que, e ouvintes não, nem sei como é que se diz isto em linguagem de imaginar. Bom, mas relativamente às feiras, enfim, há aqui uma... a Isabel Oliveira, para concretizar, que fala de uma notícia que é, que está a circular neste momento, que é, existem notícias de um novo e mais perigoso surto na China, nomeadamente junto à fronteira com a Rússia e a Coreia do Norte. Prevê-se novas medidas? Há algo nesse sentido que esteja a circular? E, por outro lado, e relacionado com isto, se as feiras, nomeadamente o Cial na China, serão efetivamente realizadas, tendo em conta este contexto? Há alguma informação que possas partilhar? Não. Infelizmente, e como eu acho que quem conhece a China sabe que aqui não é uma entidade muito fácil para se falar, quer dizer, nós recebemos notas verbais com comunicados de Pequim e pronto, e é isso, está escrito na pedra. Eu sei bem esta feira, a Cial, temos vindo a falar, aliás, bastante com a Portugal Food sobre essa questão. Li também este aparecimento este fim de semana, desta, digamos, segunda vaga, não é que se possa chamar assim, mas infelizmente neste momento não há qualquer previsão. A mentalidade aqui na China é business as usual, estamos todos a trabalhar para abrir tudo, a economia está a normalizar e, portanto, se efetivamente houver qualquer questão, como uma segunda vaga ou uma questão relacionada, podemos ter a certeza que da mesma forma que a China fez um verdadeiro lockdown em dias, eles vão fazer a mesma coisa. Mas neste momento não houve qualquer mudança nas restrições aqui, por exemplo, em Xangai em Pequim. Não fecharam nada e não nos mencionaram nada. Entrando agora em alguns setores em particular, e começando pela área alimentar, temos aqui várias questões. A primeira é quais são as condicionantes para o envio de amostras de produtos alimentares para a China? Há algumas? E já agora ligada a esta, eu ligaria esta a uma outra questão que tem a ver com um subsetor muito particular, que é da indústria conserveira, qual a possibilidade de vendas para a indústria conserveira na China neste momento? Bom, vamos por partes. Em primeiro lugar, a questão da indústria conserveira acho que é bastante interessante. A China aplica um sistema de, basicamente, tudo é ilegal até ser tornado legal e Portugal e qualquer país tem que fazer um acordo bilateral para poder exportar esses produtos. Contudo, e são produtos que não têm grau de transformação. O que não é o caso da indústria conserveira. Portanto, falando numa circunstância normal, a indústria conserveira está perfeitamente capaz, habilitada para exportar para a China. Quanto ao envio de amostras, a informação que nós temos, e temos falado bastante com as alfândegas, é que efetivamente as alfândegas estão normalizadas. Não há qualquer restrição neste momento, junto das alfândegas. Mas lá está. Posso estar aqui a dar alguma informação que pode não estar totalmente correta ao dia de hoje, porque efetivamente, e isto é uma questão que eu também poderei depois partilhar com as empresas, as regras que têm mudado junto das alfândegas têm sido semanalmente. E portanto, eu aliás, eu estou em contacto constante com as alfândegas, principalmente na exportação de material médico para Portugal. E a mensagem que eles nos têm sempre transmitido é, ok, isto é para exportação, porque efetivamente houve vários problemas, houve várias falsificações, e portanto o controle está aí na exportação da China para o mundo. Mas a nível de importação, a mensagem que nós recebemos é que isto está tudo normalizado e, portanto, nós temos também informação sobre a exportação de Portugal para a China de amostras que podemos partilhar. Ok. Um outro tema que concito aqui a algumas questões é o tema dos marketplaces e o e-commerce em termos genéricos. Temos aqui algumas perguntas. Então, a primeira tem a ver, tem noção das condições de acesso que são normalmente exigidas pelos marketplaces como o GDcom ou como o Alibaba, se é só por convite, se o negócio é sempre feito B2B2C. Esta é a primeira questão sobre os marketplaces. E juntaria esta uma outra que tem a ver com uma sugestão dos melhores marketplaces B2B na área alimentar. Bom. Posso dar o caso da Alibaba, que é aqui da nossa jurisdição e com quem nós temos tido várias conversas e, aliás, o Eduardo tem participado. Sim, sim. Temos várias ações com eles, aliás, aqui em Portugal. Há várias ações com eles. Bem, em primeiro lugar a questão do convite. Sim, a Alibaba não funciona, as pessoas podem se candidatar, mas depois efetivamente tem que haver um convite da Alibaba para vocês estarem na plataforma. Agora, é importante perceber um bocadinho o que é isto do Alibaba. O Alibaba é um grupo. Dentro do Alibaba há milhões de empresas. Não digo muito, há muitas empresas. E dentro dessas empresas há plataformas que efetivamente interaccem às empresas portuguesas, como o Tmall Global ou como o Tmall Taobao, por exemplo, que é mais um eBay aqui da China. E é justamente no Tmall Global e no Tmall onde nós vemos oportunidades para as empresas portuguesas e é aí onde nós temos feito várias campanhas com a Alibaba para promover aqui a participação das empresas portuguesas. Bom, em primeiro lugar, as regras variam bastante de empresa para empresa. Varia também um consoante o tipo de produto que a empresa tem para vender. O que nós sugerimos sempre, em primeiro lugar, o que as plataformas sugerem é que as empresas trabalhem com uma empresa third party. No fundo, uma empresa vai tratar da parte de marketing, da parte das vendas, das distribuições, tudo isso. E outra questão que nós aqui na delegação costumamos sempre aconselhar às empresas é que trabalhem com plataformas já existentes. Ou seja, dentro do Tmall, no caso dos vinhos, dentro do Tmall há várias lojas de vinhos que são muito interessantes. E é mais interessante e mais vantajoso para as empresas portuguesas criarem parcerias com estas empresas que já têm as suas lojas montadas do que estarem a montar uma flagship store que tem custos gigantes e que nem sempre resulta muito bem. A nível de marketplaces, bom, sim, temos, deixa cá ver aqui, tu preparei isso. Posso vos dizer aqui alguns canais, B2B e B2C, o Carrefour, o Walmart, o Grupo Oxã, Vanguard, o Grupo Olé que é B2C. A ideia, penso que a pergunta era mais no B2B. O B2B, o B2B nós temos um conjunto de empresas que depende muito depois do setor da empresa que podemos recomendar. Preparei-me aqui mais para os vinhos porque parei que havia aqui várias empresas de vinhos, como a East Miss West, como a Joint Tech, e essas sim são B2B. Mas pronto, depende um bocado também da indústria. Certo. Eu tenho aqui mais uma questão, talvez seja mais para o Diogo, que tem a ver outra vez com a questão da marca. Então a pergunta é, uma empresa estrangeira sem escritório ou filial na China pode registrar uma marca? Primeira pergunta. A que entidade se deve dirigir para o fazer? Segunda pergunta. E terceira pergunta, ligada a esta, o registro é válido em todo o território chinês, incluindo Hong Kong, Macau, Taiwan? Não sei quem é que se quer aventurar. Primeira pergunta. Se uma empresa, independentemente de onde estiver domiciliada, inclusivamente até um particular, pode fazer um registro? Portanto, não há necessidade de estar incorporado na China. A entidade responsável pela marca aqui, vou dizer, é o Trademark Bureau, que é a entidade responsável, no fundo, enfim, a expressão é em inglês, mas é a entidade responsável por receber o registro. Naturalmente, que há um trabalho preparatório, eu considero muito complicado, naturalmente, enfim, não só porque há escritórios de advogados que fazem, não há agentes de registro de marcas que fazem, depende, há alguma complexidade pelas regras específicas da China de registro de marcas, e uma dessas regras específicas que a China tem, que outros países não têm, ao semelhança, por exemplo, o que acontece nos Estados Unidos, há muita regra de quem chegar primeiro é quem tem o direito. Depois há exceções, mas na prática, na prática é muito difícil, por isso é que nós aconselhamos sempre que o registro seja feito logo de início. Portanto, é, e depois também há uma série de documentos que têm que ser em Mandarim e por aí fora, portanto, é importante ter prestadores de serviços locais que possam ajudar nessas matérias, e até para poder fazer uma pesquisa prévia, se de facto há já registros de marcas, cuja confundibilidade vai obstar a que o registro seja bem-sucedido no final, e portanto, é importante, de qualquer forma, claro, se houver a possibilidade de fazer tudo isso individualmente, depois muito bem, será no Trademark Bureau. Por fim, o registro de marca vale na China, do ponto de vista legal, China continental é diferente de Taiwan, Hong Kong, Macau, portanto, registros para a China continental, se a ideia é comercializar na China continental, então o registro será para a China, na China continental. Portanto, funcionam como esses efeitos, portanto, simplificando do ponto de vista legal, funcionam como justições diferentes, do ponto de vista social, é uma China, duas Chinas, basicamente, ou três ou quatro. Ou várias Chinas, muito bem. Particularizando, talvez, aqui um tema sobre a indústria farmacêutica, enfim, há um comentário da Daniel Santos, primeira indústria farmacêutica muito conservadora a qualquer tipo de alterações, incluindo inovação. Acham possível o desenvolvimento de negócio diretamente com europeus, ou é obrigatório um local como intermediário? Que medidas é que a ICEB tem para dar apoio às empresas portuguesas nesta área, na China? Desculpa lá, repete lá a pergunta. Dentro da área farmacêutica, ok? Sim. Acham possível o desenvolvimento de negócio diretamente com europeus, ou é obrigatório um local como intermediário? O local é, neste caso, um... Sim, 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 é um local, peço desculpa. Pois, não, não, acho que nós, aliás, temos exemplos de empresas portuguesas que trabalham com a China, que têm vendido as suas patentes para farmacêuticas chinesas, que comercializam medicamentos portugueses na China, e, portanto, tem sido uma indústria que nós, aliás, temos vindo a trabalhar bastante, temos vários contactos de empresas farmacêuticas aqui, bom, posso falar por Xangá, que temos vindo a apresentar às empresas portuguesas. Naturalmente, sim, é uma indústria conservadora, é uma indústria que não vai ser de toda uma win-win situation, como eles gostam de dizer aqui na China. Naturalmente, eles têm noção que têm 1.4 mil milhões de pessoas, portanto, não vão permitir empresas farmacêuticas estrangeiras a retirarem todos os lucros. A questão da intermediação de um local, sim e não. Ou seja, não há nada que imponha que obrigue a recorrer a um local, mas, digo-vos mais por um sentido prático e as empresas com quem nós trabalhamos frequentemente sentem isso, ainda há uma barreira linguística muito grande aqui na China e, efetivamente, as empresas não falam inglês e, digo-vos mesmo a nível do governo, nós temos a maior das dificuldades em comunicar-nos com os Estados chinês e, portanto, qualquer empresa que, efetivamente, leve a China a sério, nesse sentido em que está a criar negócio aqui e que trabalha frequentemente o mercado chinês, acaba por ter que contratar alguém que o apoie mais a nível linguístico, o governo pode ser uma pessoa que possa ter outras capacidades. E a boa questão é que, neste momento, em Portugal, temos toda uma panóptia de pessoas que nos podem ajudar com esse tipo de serviços que nós podemos também divulgar às empresas, intérpretes, tradutores e isso, que é bastante importante porque, efetivamente, se vocês enviarem a vossa apresentação da vossa empresa com um e-mail em MX, as pessoas não vão perceber. E, portanto, recorrer a um local é importante no sentido de criar esta ponte e ultrapassar uma barreira, mas não há nenhuma necessidade legal de terem um contratado local para fazer isso. Não é obrigatório, mas é útil. A propósito deste tema, e já estamos mesmo no final, não queria deixar de colocar esta questão que tem a ver com, que é colocada pelo Paulo Nicolau, perdão, haverá a possibilidade de coordenação de negócio com a ICEP e a comunidade chinesa em Portugal? Esta possibilidade ajuda e agiliza o negócio? Bom, a comunidade chinesa, a meu ver, é representada pela Liga dos Chineses em Portugal, que é o Sr. Iping Shou, que é uma figura bastante carismática e relevante em Portugal e com quem nós trabalhamos frequentemente. Portanto, sem dúvida, nós não temos, nós aliás somos inclusivos, nós trabalhamos com todas as associações, a Associação de Comércio e Indústria Luso-Chinesa também são muito próximos de nós, a AGEP, a Associação de Jovens Empresários de Portugal-China. Acho que sim, acho que é bastante interessante abordar esta comunidade, porque efetivamente é uma comunidade comunidade muito empreendedora e muito ativa. E ainda hoje de manhã, no caminho do escritório, eu vim a ler os WeChat que eles estão a criar uma nova associação para PMEs para virem para a China. Portanto, acho que sem dúvida faz todo o sentido fazermos estas parcerias, que aliás já existem e que aliás nós já trabalhamos diretamente com eles e portanto, nesse sentido, sim, contem connosco e contem com essa questão. Ok. E mesmo para finalizar, independentemente depois de outras questões que possam surgir, eu também faço o convite a toda a gente que nos está a ouvir e a ver, para que possam colocar questões depois para os e-mails dos nossos convidados e também através dos vossos gestores de cliente aqui em Portugal. Mas para concluir, eu tenho aqui uma questão que é mais do pós-Covid, ou seja, como é que veem as condições de entrada de mercado na China no pós-Covid? Mais dificultadas? Menos dificultadas? Qual é a perspectiva, mesmo que isto seja um bocadinho de futurologia neste momento? Eu acho que a questão que eu mencionei há bocado do win-win acho que é bastante importante, porque apesar de ser uma frase bastante recorrente aqui neste país, o win-win acaba por valer um bocado para o lado da China e, por exemplo, vai depender um bocadinho do tipo de produtos que a China irá necessitar. E, portanto, eu acho que os ajustes no acesso ao mercado que poderão ser feitos e que a China, nesse sentido, é conhecida por ser bastante protecionista, eu acho que esses ajustes serão feitos naturalmente em prol do que serão as necessidades da China. Acho que, naturalmente, a indústria da saúde poderá ter algumas alterações. Nós vimos, por exemplo, antes do Covid, uma abertura da indústria chinesa das seguradoras em empresas estrangeiras. Portanto, acho que é difícil neste momento estar a dizer se sim vão haver alterações. Eu acho que vai depender do que a China precisar. Ou seja, se a China precisar de certo tipo de produtos para satisfazer as suas necessidades pós-Covid, então acho que aí eles podem liberalizar ou o que for e acho que aí sim poderão haver alterações. Agora, neste momento, sinceramente, é bastante difícil e se calhar o Diogo pode contribuir aqui um pouco também, que é que as regras do jogo alteram-se, eu não diria diariamente, mas semanalmente vão-se alterando as regras e vão saindo novas regras do jogo. E, portanto, é bastante difícil nós estarmos a dizer neste momento o que é que vai acontecer, porque, efetivamente, se nós fizéssemos uma lista de tudo aquilo que se alterou desde fevereiro ou janeiro até agora, dava uma apresentação só sobre isso e, portanto, fizemos questão de não mencionar essas alterações. Portanto, é prematuro neste momento estar a dizer como é que a China vai ser efetivamente a nível de acesso ao mercado no pós-Covid. Eu acho que a única mensagem que se pode dizer é essa. Vai depender das necessidades da própria China. Não sei se Diogo quero acrescentar alguma coisa. É uma, acho que é uma nota importante e é transversal, pré-Covid, pós-Covid, durante o Covid, a China funcionará sempre muito nessa linha. Aquilo que precisar, muitas vezes em conversas com clientes, já me perguntaram o que é que é preciso, ou que produto é que eu preciso ter, ou serviço, o que é que é preciso para ser bem sucedido na China. À parte de todas as necessidades estruturais e de estruturação do negócio, do modelo de negócio e por aí fora, no que diz respeito ao produto ou ao serviço em concreto, é preciso ter algo que não exista na China, ou que seja diferenciado, ou que exista na China, mas que haja bastante procura. E, portanto, vai ser sempre nessa linha. Enquanto houver procura, o mercado estará mais ou menos, estará tão aberto como esteve antes. O que nós temos verificado em termos regulamentares é, e o Mário também tocou nesse ponto há pouco, mais alterações do ponto de vista da exportação, do ponto de vista da importação, há determinados produtos, matéria-prima em concreto, em que a China tem tentado controlar mais a saída. Mas, em termos de importação para já, não temos grande informação nesse respeito, que vá haver mais entradas. Obrigado. Ok. Muito bem. Resta-me agradecer aos dois, em particular ao Diogo, porque é um convidado fora da ICEP. Obrigado aos dois, de qualquer maneira. E temos que fechar, então, o nosso webinar de hoje, agradecendo também a vossa presença e as perguntas que nos focaram. Mais uma vez, estejam atentos aos próximos webinars, que, aliás, eu posso já anunciar alguns deles. A partir do dia 19 e 22 de maio, teremos a área do e-commerce de ser tocada com as ferramentas de inteligência competitiva, e teremos dois webinars sobre isso. No dia 21 de maio, e no dia 19, perdão, 19 e 21 de maio, teremos a área do e-commerce, mas dedicada ao mercado dos Estados Unidos, e depois, no final do mês, mais para o final do mês, teremos também um evento dedicado ao e-commerce na Suíça. Portanto, resta-me agradecer a vossa presença e estejam atentos àquilo que serão os próximos webinars. Muito obrigado. Bom dia.